Música Oi gente, somos Sol Malaveira Queremos convidar vocês para a próxima terça, 22 de maio, às 20 horas Vamos estar tocando no Barnaldo Lucrecia Vamos estar compartilhando com vocês um monte de música brasileira que a gente ama fazer Música de autorais E esperamos vocês por lá, que é uma noite muito divertida